Deixa Também Porque ele tem Razão demais Quando se queixa Então a gente Deixa 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 Ninguém vive Mais do que uma vez Deixa Diz que sim Pra não dizer Talvez Deixa A paixão Também existe Deixa Não me deixes Ficar triste Porque ele tem Razão demais Quando se queixa Então a gente Deixa 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 Ninguém vive Mais do que uma vez Deixa Diz que sim Pra não dizer Talvez Mas vê se deixa A paixão Também existe Deixa Deixa Não me deixes Ficar triste Deixa A paixão Também existe Deixa Deixa Não me deixes Ficar triste Não me deixes Não me deixes Entra